Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa e hoje eu vos trago uma gameplay como alguns de vocês pediram, meu Deus, para de falar, como vocês pediram, praticamente sem edição, vou editar só para colocar as vinhetinhas. E eu espero que vocês gostem, eu tinha pego a Freya originalmente, não, eu tinha pego anual originalmente, e aí o meu tio pediu para trocar e eu acabei ficando com o Kronos, então vamos ver, eu ganhando ou perdendo, eu vou upar isso aqui, eu não sei o que a gameplay seja muito ruim, eu vou, ai meu tio só fala, que coisa, eu vou upar para vocês, eu não sei o que a gameplay seja muito tosca, eu upo. Vamos lá, na última vez que eu peguei Kronos no Assault foi tudo bem, só que o nosso problema é que a gente saiu sem tanque, enquanto o time deles tem o Hércules, o que não é justo. Mas vamos lá, vamos tentar, a gente está com quantos ADC's? Dois ADC's, aí tem a Freya no Ass, se bem que a Freya pode virar ADC também, né? Olha lá, esse cara já começou, e eu já estou errando ataque básico, da hora. Ih, fechada na cara? Fica a parada aí, Dantan, fica. Por que que? Ah, e o meu Game Mode não está ativado. Deixa eu ativar. Ai, deixa eu ativar. Não vai rolar. Que saco. Só porque eu queria da tante das pessoas, mas não vai rolar. Eu não sei o que está rolando no meu Game Mode não está ativando direito. Ah, ele tem tanto, não é justo. Aí, aí, olha o Slow, olha o Slow. Vai morrer. Boa. Nossa, boa. Saiu pela culatra, lindo. Meu Deus. Não, não morre não, querida. Já era, morreu. Já era. Agora o Hercule está vindo em mim, certeza vem. Vem em mim. Vem cá, deixa eu te curar um pouquinho. Para de ficar parado tomando poke. Ai, eu estou com sol na minha cara. Eu não estou conseguindo ver direito, que da hora. Espero que ele vá voltar, sim? Não, não vai. Vamos lá. Farm, 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 farm. Só ajudando o time. Porque o early game do Kronos, como vocês sabem, não é muito legal, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu tentei dar um Kronos, mas não rolou. Que graça. Chega! 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 Que... Que... Nossa, vou morrer. Não vou, não vou, não vou. Não vou. Me dá esse coração aqui, por favor. Pede, pega aí o Kronos. Pede, pega aí o Kronos. Nossa, que caca! Mas os três estão morrendo e nenhum deles tem salvation ainda. Pode pegar. Eu estou com a vida mexer com vocês. Não preciso. Mercury, vem cá. Esse Zeus tem que ser o próximo a morrer. Porque ele... Não gosta da ult dele. Em assalto. Não é legal. Mata das aranhinhas. O que que elas acharam da nova Arachne, galera? Eu fiz uma review dela e parece que eu fui a única que achei ela ruim. Eu vou postar na descrição pra vocês o link da review que eu fiz pro Master Smite. E eu fui a única que achei ela ruim. Mais alguém compartilha da minha opinião que ela é bosta ou sou eu que não consegui jogar com ela mesmo? Sai! Eita, para! Não quero ser focada, não é legal. Eu estou sem ult, eu não sei se eu me curo, se eu não me curo. Será? Eu estou sem ult. Ah, você ultou. Que coisa. Vem cá, Zeus, eu te quero. Eu quero o seu corpo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Por que que você está fazendo isso? De nada. De nada. De nada. De nada. Mentira que eu errei isso. Isso é muito mentira. 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 Eu não errei. Isso é mentira. Mentira. Não me bate, aranha. Para. Ah, isso eu errei. Eita. Eu não sei por que que eu estou errando essas coisas hoje. Que noob. Será que o meu mal está mais sentido que o normal? Não está. Não sei por que talvez eu acabei de acordar. E aí os meus reflexos estão lentos. Talvez, talvez, talvez. Então. Arachne. Ela ainda não morreu. Eu não estou gostando disso. A arachne costumava ser muito ruim para assalto. E agora parece que ela não é mais tão... Então já é um avanço. Ela está prestando um pouquinho mais. Ela morreu. Ela morreu duas vezes, na verdade. Eu vou continuar com a minha. Vem ao carro. Vem ao carro. Uooooooow! Nãããão! Deu o movimento. Tanto de gold eu estou. 2.6. Não quero morrer ainda. Mesmo sem tanques a gente está mandando bane. Esses caras estão tudo indo para cima quando a gente tem uma quantidade de CC enorme. Ah não, freia Ah, boa Vamos lá Gente, vocês sabiam que até pouco tempo atrás Eu botava patalhas No cronos Porque eu não sabia que ele feria Aquele Não, para de ser louca, minha querida Eita, zelou Ai, meu nariz está coçado Deixa eu coçar meu nariz Deixa eu coçar meu nariz Então, eu botava patalhas no cronos Porque eu não sabia que a dois dele Já não tinha o O problema de perder O movimento speed quando você ataca Ai, se eu tomar um pouquinho Estuna Tu pediu para eu trocar para fazer essa cagada Você não sabe que você pode estunar, não Estuna Cara, eu ainda estava dentro da ult Não Eu ainda estava dentro da ult Não curti O que eu quero agora? Eu vou pegar o começo de um Bancroft E pot Vamos lá Rainha das Assiste Como sempre Por isso que eu não compro o Gold É, sim Gold Ou Coisas do tipo Porque os meus cards são terríveis Eu não faço questão de De pegar o Kill Não sei por que Tem dias que acontece Tem que pegar muito Kill Mas eu não faço questão Eu só quero que essa Aracne morra E os Eos também Olha essa Aracne, cara Ah, freia Peguei Peguei Agora eu pego a Aracne Vocês estão posando a Aracne Matou a Aracne Juca não, cara Tá louco? Vai juca não Deixa eu te ajudar aqui também, meu querido Vem cá Boa Agora vamos levar essa torre Que ela tá quase caindo já Vamos Ai, mas eu acercei Opa Morra Aranha tosca Ow Slow Odeio Galera, vocês sabem se o Frostbound Hammer funciona Nessas Aranhas da Aracne? Eu acho que funciona Não, porque ela não é ataque básico Será? 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 Fica a pergunta Me diga Porque eu tô com preguiça de testar E eu já tive a Já deu a minha cota de jogar com a Saracne Não gosto dela Olha, sem tanque a gente tá com a mesma quantidade de Kill Eu acho que dá pra ganhar essa aqui Ai, vai cagar, cara Deixa eles virem em mim Eu tenho ult Deixa eles virem Podem vir Não tenho medo Voltei Recuperar aí toda a minha vida Ainda devolvi mania pro Cupido Vamos, vamos, vamos Sai, cara A gente não vai jogar Deixa eles virem em mim Como o encasador Eita merdas Edo Nããããããã Ai, essa pedra Essa pedra Não gostei Não gostei Os caras estão fazendo tanque Tá Meio tanque, né Ele tá fazendo brise Não precisa A gente só tem squishy no time Caraca, velho Que saco Não, 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 não Boa Boa Ai, capido Eu vou chegar com salvejo Eu vou ajudar todo mundo Não morra Não morra, eu tô chegando Vamos, vamos, vamos Fiquem juntos, fiquem juntos Esperou pra poder curar vocês Vai, pronto Mas que saco Agora eu tô sendo focada também Não gostei, não gostei Antes eles não estavam me focando Mas agora eles estão me focando Sai, Hércules, você é chato Não, cara, para, para Ai, ai, ai Eu vou lutar só para recuperar um certo Não, 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 não Não, não, não Ai, ai, ai Creeping curse Precisamos de creeping curse A próxima vez que eu voltar para a base Eu pego Ai, 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 ai Boa, freia Boa, freia Andou bem Eu acho que eu teria morrido Salvejão, ajuda Agora eu vou tomar ult, vou tomar ult Vou tomar stun Caraca Caraca Junta, galera Junta Não 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 Morreu Tentadinha Para Mercury, você é muito chato Meu Deus É Tô tentando Estou tentando Estamos tentando Tá difícil Morreu Boa, vai Ataca Boa Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Tá pronta Quero sangue Vem Vem cá Caraca Eu me paro Não quero não Vai Vamos aí Vamos aí Ok Tira essas porcaria de mim! Ah, não vai rolar, será que vou morrer agora? Tenho aqui aranhas. Obrigada. Deixa eu pegar, eu preciso de vida. Obrigada. Sai! Não, Freya, para de fazer isso! Vai, vai! Caraca, esse Hércules está muito forte. Corre muito, não me dá o body block, corre muito. Vamos, volta, volta, volta tudo. Puta, vai azedar isso aqui? Não deu. Tava vendo se eu comprava tempo para ele, se eu faço eu ia voltar lá atrás. E aí? Os dois não tem mais tempo para voltar, mas não deu. Não deu tempo suficiente. Ui! Eu esqueci que eu precisava do Creeping Curse. Cadê? Esse Hércules precisa morrer. Ele está muito chato. Cadê os carazõezinhos? Cadê? Se vocês morrerem, eles vão levar a todos. É melhor que vocês não morram. Vamos lá. Agora sim, esse Hércules vai morrer. Porque o melhor problema é o Hércules. O control dele está muito forte. Não, Freya, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Morre. Morre muito. Morre muito. Morre muito. Ah, esse sol batendo na minha cara e na minha tela. Como é que faz? Que saco. Que saco. Que caos que eu não vou lá. É, mas deu Hércules, mas você vai morrer já já. Eu vou te matar, porque agora eu tenho o Creeping Curse. Quer dizer, a gente vai te matar. Porque meu time está mandando muito bem. Mesmo que a gente não tenha tanque. Será que não vai rolar? Vamos lutar fora daqui. Boa. Tá morto, cara. Você não vai dar nada. Ai, 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 ai. Não. Pronto. Passou. Passou. Vai, vem. Burstado lindamente. Tá morto. Vai, 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 vai. Boa. 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 Me dá esse coração. Muito obrigada. Vocês são lindos. Deixa eu ajudar. Não escolhe esses lindos não. Vai, vamos, 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 vamos. Vamos dar umas porradas nesse tipo aí. Vamos dar umas porradas nesse tipo aí. Vai, 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 vai. Boa. GG. Seus lindos. Boa game. Ae, sem tanque. Quem precisa de tanque quando você tem um time lindo? É, bom galera, foi isso. Não foi o score lindo, maravilhoso, mas eu tenho uma boa quantidade de assist, não fiquei negativa. E é isso galera, eu acho que dá pra tirar uma coisa desse assalte. Que é que você não precisa de kills, você não precisa ficar fidado pra ganhar assalte. É só você ajudar o seu time. Se todo mundo se ajudar, GG. Eu espero que vocês tenham gostado galera. Deixem nos comentários o que vocês acham de ter uma gameplay, sei lá, tipo, randômica assim, sem edição nem nada, cada semana, 15 dias. Me digam o que vocês estão achando, o que vocês estão achando das séries que estão no canal. E se vocês querem ver algum outro jogo também deixem nos comentários. Muito obrigada pela presença, pela paciência e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.